E aí galera, vamos lá conhecer mais uma cidade? Bora lá! E aí 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 Que é a tira, tira Que é a tira, tira, tira Que é a tira, tira Oh, não Que é a tira, oh, não Que é a tira, tira Que é a tira, tira, tira Que é a tira, tira Que é a tira, tira, tira Que é a tira, tira Oh, não 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 Oh, não